salve salve clã que é o canal da zoeira never ends eu tô trazendo aí esse vídeo especial de roblox isso mesmo vamos jogar roblox e vocês estão vendo aí o meu perfil esse aqui é o meu nick no roblox quem quiser adicionar só mandar lá já tô com uma parte de inscrito aqui do canal a gente tá jogando junto e não só isso eu tenho um grupo aqui ó do roblox se liga eu tenho um grupinho do roblox se você quiser entrar nesse grupo tá aí na descrição das redes sociais aqui uma página que tipo que o pessoal tá falando a labro algo algo dois é um beleza galera já tá aqui brincando né e eu gosto gostei muito desse jogo vou trazer série jogando e ensinando construir dentro do roblox a como assim as reconstruir tá bom vamos lá vamos lá que eu tenho que me gabar um pouquinho dando do minhas dos meus dons bom eu construo eu faço modelagem 3d como assim modelagem 3d deixa eu mostrar essa espadinha bom isso aqui é uma malha que eu fiz no roblox eu descobri na verdade foi o foco de ter vindo para o roblox é que você pode construir as suas malhas importar para o jogo e usar dentro do jogo tá obviamente tem que ter todo o pré-requisito para você poder vender que eu ainda não alcancei tem que ter um certificado de desenvolvedor ainda que eu tô correndo atrás mas eu fiz algumas malinhas tá vendo estão vendo aqui se vocês puderem entrar aqui na minhas criações e curtir isso aqui acho que dá para vocês baixar não sei como é que funciona porque eu sou muito iniciantes tá mas é isso aí vamos lá para o jogo eu tô aqui no primeiro modo que eu achei da hora do jogo é o team tower defense é tipo um modo tipo tower defense o que que é um tower defense é o nome já diz né totalmente explicativo né é a defesa da torre tem aqui uns manolo mas espadas eu tenho uma arma se liga minha arma eu tenho três oitão mano aí o meu três oitão eu tenho três oitão eu vou dar uma paz de tiro nessas slimes eu faço os sons mesmo da da arma tem a animação muito realística desse jogo não 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 pode deixar esses bichinhos chegar na tower porque o nome do jogo é capital defense aí já matei e aí aí tá muito dificultoso aí tem um que tá com um tá com um negócio diferente ali em tá com capacete diferenciado será que tem algum arma diferenciada matei cara que você é louco vários tiros com três oitão não dá para os cara não mano ó a minha cara de perigoso ó a carinha de perigosa vau eu sou perigoso ele tá tirando para cima será que quando ele atira para cima cai na slime é que é muito realista o jogo não vou lá enfrentar o bicho tá tirando para cima tá muito certo isso aqui o certo era fazer isso aqui ó um bagulhete né mas tipo atirar rápido meu está tirando para cima tá acertando lá ó vem aí tem 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 é bom que eu não tenho HP né então tipo eu tô aqui ó eu tô só só mesmo defendendo aqui ó é louco eu sou muito vida louca agora eu tô ficotando o fantasma fantasma aqui já tá morto né eu não sei se isso é um fantasma se é um guerreiro eu acho que é um fantasma isso me lembrou o meme do gohan que o goku ele vira para o gohan e falou assim agora vamos fazer resolver isso da maneira humana gohan vai lá e pega o três oitão na gaveta para o pai eu não sei que isso se o meme era assim aí mano ganhamos e aí eu quero teu cabelinho aqui ó cabelinho diferenciado olha todo todo playboyzinha e vamos lá que essa área é bem mais difícil agora em local bem pantanoso bem feio tipo realmente é um local bem tenebroso que dá medo olha como que local que dá medo colocar o que dá medinho é uma ponte velho locais que tem ponte sempre são locais muito complicados e aqui tem uma entrada mano achando que vão vindo aqui e os gnomos é os gnomos lá do terraria e são os dolinhos matando os dolinhos aí eu dei um gnomo em cima do outro velho é esse daqui são muito cruéis e aí eu vou ter que resolver as coisas do jeito humano e corre aqui não corre de mim não que não tem 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 11 inimigos e caramba destruiu toda a torre o castelo destruído a tem um shopping a ver que esse shopping faz a entrar no top a tomara que não tem aqui comprar com roblox de verdade né porque aí se comprar com roblox e a tem que atirar no um negócio aqui ah cara a gente tem aqui ó mas dia que a gente compra os bagulhetes velho aí fica safe né gostei fica safe porque a gente tem 42 mandinhas né ah o shopping tem todo o mapa cara faz todo sentido biológico isso aqui é o que eu sou muito noob uma pessoa matando as vizyme sozinho e é que eu acho que ninguém chegou aí comprar alguma coisa ali dentro do negócio né a luta tá muito terrível aqui várias pessoas morrendo sangue para todo lado passamos e agora tá cheio de gente né então fica mais fácil né para matar a primeira vez que eu vou matar isso aqui na espada que você seja melhor do que eu porque eu sou pequenininho amarelo e feio é que luta matei sozinho você grande mas não é dois não dá para comprar nada canhão eu comprei alguma coisa ali que eu não sei o que que é né será que isso vai ficar para sempre para todas será que eu entro aqui dentro ela ativa sozinho é que legal mano que super genial isso aqui velho e então tipo ajuda nossa que top mano e vai tirar ver se vai tirar mesmo a pessoa tá cortando a árvore mano que realista tá aí nossa e cai realístico realmente muito realista entrou até para dentro do chão muito realista gostei demais isso aqui realismo é muito tópico eu não sei o que o tópico significa mas é muito realista e eu acho que colocar a torre aqui é meio bobagem porque aqui eles não vão chegar morto na e colocar a torre lá para dentro e é bom levar um dinheiro para próximo agora não precisa mais gastar e agora a gente vai fazer o que vai fazer não sei quantas ondas tem tem 14 ondas tem 14 ondas foi muito bom isso aqui que a gente fez velho os caras não passam não ai é muito estratégico isso daí velho não ele vai chegar lá a área clear você é louco passamos espero que todo mundo coloque uma torre pelo menos né coloquei uma de canhão tem três torres não sei né a horda agora é mais forte né morda fantasma mano e aí mano é os olhos do bagulho lá é vários olhos do bagulho ó e a minha torre parece que não está atirando não ó olha os olhos do bagulho olha tem um tiozinho aqui fedido pega o tiozinho que não toma banho galera quando você não toma banho você fica assim ó é é mata mata o fedido pode render o fedido eu estou responsável por matar o fedido olha o sem banho aqui ó o sem banho está com a vida cheia eu vou ter que vai ser uma pistola mano preciso de ajuda o sem banho vai chegar aqui ó olha o sem banho ah não mano o sem banho vai passar pô mano o sem banho passou ah velho vai deixar o sem banho passar bom acho que agora está bem defendido né tem um canhão várias de coisas e uma que dá com gelinho ali né então cara eu acho que vai hein olha o boss velho e o esqueletron prime não é só esqueletron com armadura o bicho é muito forte mano ah não o esqueletron é muito forte velho eu sou mais eu estou só dando facada no calcanhar dele obrigado me sinto uma formiguinha já foi quase metade do HP dele tem só mais duas torres a galera não está comprando torres mano na moral estão economizando dinheiro perdemos o cara está parado ali está na Disney tá beleza putz passou muito olha como é que caiu a torre ali em baixo nossa velho ah não vai dar velho vai dar o que? sai de casa comendo pra caramba viu 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 vou correr lá para comprar uma torre mano a galera está colocando a torre muito aqui atrás ó tem que colocar lá na frente e quando a gente encher a frente a gente coloca no meio aí depois encher o meio e coloca lá atrás até porque eu não tenho tanto Roblox assim eu tenho só 100 né eu assinei para jogar prêmio né para poder construir e fazer os negócios só que eu entrei num mapinha lá né quando você assina prêmio você ganha uns um sublux eu entrei num mapinha lá que apareceu um pop-up eu apertei enter sem querer e ele comprou uma arma saca tipo eu nem queria comprar arma e tipo ele comprou aí enfim tem uma arma num servidor que nem se vai servir ô Zolaf vou jogar muito pouquinho mano meus golpes velho olha lá ó ah perdemos clã não creio velho ah clã o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado dessa dessa brincadeira aqui no Roblox é um joguinho que eu gostei demais e amanhã aí vídeo de introdução aí construindo no Roblox ensinando o jogo mexendo Blender para fazer uma malha tocou ainda com uns projetinho legal se você é novo aqui se inscreva no canal deixa seu like se você gostou desse vídeo bom se você quer jogar comigo é só me adicionar aí é isso aí clã beijos na bunda e até a próxima